Olá, meu nome é Marilson e eu vou apresentar o trabalho final da disciplina Game Design, que é a construção de um joguinho. Eu usei o Construct 2 para fazer isso e pensei em fazer algo infantil. Um jogo voltado para crianças na faixa etária de 4 a 6 anos, talvez um pouquinho menos, 3 anos também. Acho que dá para jogar também. A ideia é a seguinte, eu já deixei ele rodando aqui por trás para facilitar o vídeo e pausado. A ideia é um cenário natural, selvagem, com algumas lixeiras ao fundo de lixo reciclável e lixo caindo do céu. O jogador só tem que colocar o lixo e direcionar para a lixeira do reciclável correspondente, de acordo com o tipo de lixo. Vamos dar uma olhadinha. Já tem aqui um papelzinho caindo, direciona para o papel. Não precisa levar até lá, pode deixar lá em cima, ele cai por gravidade, usando a física do Construct. Mais papel aqui, uma revistinha, uma pera, orgânico e mais papel. Os lixos batem e podem atrapalhar o jogador se eles se baterem. Vai para o outro canto. Coloquei somzinho de fundo, de selva, de mata, somzinho também do lixo explodindo, no caso sumindo na lixeira, tipo bolinha de sabão estourando. Tentei fazer o mais próximo possível de um jogo bacaninha, que todos gostariam de ter, né, somzinho e tudo mais. Movimento. Essa é a ideia básica. Falando sobre as lentes. A primeira lente é a lente do desafio. Todo jogo tem que ter, se não, acho que não é nem jogo, né. E o desafio aqui é se manter vivo e ganhar pontos. E para isso, jogar o lixo na lixeira. Esse é o desafio do jogo, bem simples. É a lente número 31. A outra lente que eu imaginei é a lente da recompensa. Pontos. A recompensa do jogo é pontos. Bater recordes, esse tipo de coisa. Não implementei recordes aqui. Mas é algo que é possível fazer. O Construct deixa fazer. Tem o WebCF, se dá para salvar em MySQL e tudo mais. Mas eu não implementei porque acho que estava fora do escopo também da disciplina. Então a recompensa aqui é fazer pontos. Tem dois tipos de recompensa. O lixo correto jogado na lixeira correta. No caso, plástico no plástico. Orgânico no orgânico. Ganha-se três pontos. Se o lixo for jogado na lixeira errada. Não se perde pontos. Ganha-se. Por quê? Porque a intenção é que o jogador entenda que é importante não deixar cair na natureza. Mas como ele não jogou na lixeira correta. Ele também não ganhou muitos pontos. Ganha somente um pontinho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou jogar isso aqui na lixeira errada. E a gente vê que só ganha um ponto. É isso aí. Essa foi a lente da recompensa. A lente da punição. Eu imaginei algumas punições. As mais importantes que eu imaginei foi a seguinte. A primeira delas é a finalização abrupta do jogo. Se o jogador deixar o lixo cair entre as lixeiras. Ou seja, cair na natureza. O jogo é interrompido e você perde. Vamos dar uma olhadinha. Deixar cair aqui. Pronto. Perdeu o jogo. Como é um jogo infantil. Eu nunca vou dizer que perdeu. Ou que não foi bem. Eu sempre dou os parabéns aqui. Mesmo que faça zero ponto. A criança ganha os parabéns. Não desestimular a criança. Vamos jogar novamente. Essa é a punição principal. A finalização abrupta do jogo. As outras punições. Uma delas é a que eu já falei. A perda do ponto. O lixo errado na lixeira errada. Não ganha ponto total. Ganha menos pontos. Não deixa de ser uma punição. A outra punição é que o lixo errado. Ele se acumula na lixeira. Aqui ó. O plástico no vidro. Ele não some. Embora ganhe um ponto. Existe a punição de ele não sumir. Tornando o jogo mais difícil. Porque. Se começar a acumular muito. Ele vai. Acabar caindo. Transbordando da lixeira. E perdendo. Então aumenta o desafio. Fica mais difícil. O joguinho. Essa é a outra punição. Mas ainda no campo da lente da punição. Eu bolei um jeito de você transformar a punição em recompensa. Como? Vamos jogar novamente. Como você ganha um ponto se jogar o lixo na lixeira errada. E três pontos na lixeira correta. E jogando na lixeira errada ele não some. Isso permite que o jogador jogue o lixo primeiro na lixeira errada. Vamos aqui. Coca-Cola. É metal. Vamos jogar no vidro. Ganha um ponto. Ele se acumulou. Ele puxa da lixeira. E joga na de metal. Ganha mais três pontos. Fazendo um total de quatro. Então o que era antes uma punição. De o lixo errado na lixeira errada. Só dar um ponto. Pode ser uma recompensa. Ele joga aqui. Depois joga na correta. E ele vai acabar fazendo sempre quatro pontos. Se ele conseguir fazer isso. É lógico que aumenta o desafio. Mas se ele adquirir habilidade para tal. Ele acaba transformando a punição em recompensa. Vou dar uma pausinha aqui. E por último. A lente da transformação. Que é a lente 97. Que é o objetivo do jogo. É ensinar a importância da reciclagem. Para as crianças. Ensinar eles a identificar o tipo de lixo. Aqui no jogo. Eu só coloquei dois tipos para cada. Mas porque era um trabalho acadêmico. Mas se colocasse vários outros. Aí ensinaria a criança a identificar o tipo de lixo. Identificar o tipo de lixeira. As cores da lixeira. Papel, metal, amarelo. E a preservação do meio ambiente. Então isso de acordo com o conceito da lente da transformação. Permite que haja uma transformação do jogador para melhor. Essa foi a outra lente que eu fiz. Então foram quatro lentes. A lente do desafio. Da recompensa. A lente da punição. E a lente da transformação. Acho que com isso alcancei o objetivo de montar um joguinho. Nunca tinha feito. Mas sempre tive interesse em ver como era feito. Esse tipo de coisa. E eu acho que eu consegui. Vamos soltar aqui e tentar jogar. Uma coisa interessante aqui. Eu percebi que para a criança tem que ser lento. Não pode ser rápido. Porque a criança não consegue. Não tem a mesma habilidade que o adulto. Então tem que ser bastante lentinho a queda dos objetos. Mas a gente não consegue. Bem, esse é o jogo. Eu espero que eu tenha conseguido passar direitinho o que eu pretendia com o jogo. Obrigado pela atenção. Um grande abraço para todos.